Boa tarde a proteção de Deus e constatando o primeiro rendimento de vereadores presentes, dou por aberto a presente sessão ordinária do dia 29 de agosto do ano de 2011. Passaremos a leitura do trecho bíblico com o vereador Paulo Pereira do PDT. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Converteu-me a alma, levou-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Pois, ainda quando andar no meio da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Palavra do Senhor. Passaremos então a leitura da ata do número 34, do ano de 2011, da sessão ordinária do dia 22 de agosto do ano de 2011. A reunião da sessão ordinária do dia 24 de agosto do ano de 2011, a asenalhante da sessão de presentes com o senhor presidente, o vereador do setembro do ar, do PP, votando a proteção de Deus e constatando o número de deficiência mental do vereador. Com a presença de 12 vereadores, Alexandre Besquita do PP, Creyce Lopes do PMDB, Maria Cecília do PMDB, Júnior do Pereira do DEM, Milho homem do PP, Milho João do PP, Paulo Pereira do PDT, Léo Pereira do PSDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçandrão Chico Pedro. Após o Sr. Presidente solicitou o vereador Nilo João do PP para que procedesse a leitura do trecho bíblico Na matéria do expediente, o Sr. Presidente convocou a secretária vereadora Nilo e o homem do BB para que realizasse a leitura da ata número 033-2011 Na sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2011 Após colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade Após passou a leitura das correspondências, o ofício 253-2011 do gabinete do prefeito encaminhando o projeto de lei Número 102, 103, 104, 105 e 106-2011 O ofício número 03-83-2011 do gabinete da senadora Ana Mélia de Lemos O ofício número 68-A-2011 do deputado Garcia Carpes Decretando o leito ativo número 08-2011 Convite da festa de São Luís Rei O Sr. Presidente informou aos nomes vereadores que as correspondências estão à disposição da secretaria dessa casa do leito ativa Após solicitou a secretária vereadora Nilo e o homem do BB para fazer a leitura das proposições Processo número 112-2011 do projeto de resolução 002-2011 De autoria da mesa diretora em pauta após comissões Processo 103-2011 do projeto de resolução 03-2011 do autoria da mesa diretora em pauta após comissões Processo 114-2011 do projeto de lei 102-2011 do autoria do Poder Executivo em pauta após comissões Processo nº 115-2011 do projeto de lei 103-2011 do autoria do Poder Executivo em pauta após comissões Processo 114-2011 do projeto de lei 104-2011 do autoria do Poder Executivo em pauta após comissões Processo 717-2011, Projeto de Lei 105-2011, Autoria do Poder Executivo em pauta pós-comissões Processo 718-2011, Projeto de Lei 106-2011, Autoria do Poder Executivo em pauta pós-comissões Processo 061, Requerimento, Autoria de Todos os Vereadores em pauta pós-órdio do dia Antes do espaço destinado aos líderes, o Sr. Presidente criou uma comissão especial para a realização das obras da Câmara Municipal Ficando como Presidente, o Vereador Paulo Pereira do PDB Relator, o Vereador Alexandre Messina do VPE Secretária, a Vereadora Maria Cecília Colares do PMDB E assessor jurídico, o Dr. Jairo Velho E como suplêntes, o Vereador Nilo João do VPE, Grenci Lopes do VPE, Júnior Pereira Após o Sr. Presidente, passou o espaço destinado aos líderes Usou a palavra o Vereador Júnior Pereira do DEM Cursos, pronunciamentos e encontros gravados no Nexo 1 Após o espaço destinado ao grande expediente Usou a palavra o Vereador Andrés Lopes do PMDB Cursos, pronunciamentos e encontros gravados no Nexo 2 Após o Sr. Presidente, passou o espaço destinado à discussão da pauta Usou a palavra o Vereador Léo Pereira do BCB Onde pediu urgência nos projetos de resolução 02 e 03 de 2011, autoria da meta-diretora Cursos, pronunciamentos e encontros gravados no Nexo 3 Antes do espaço, antes do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão Pós-seguer a votação o pedido de urgência do vereador Léo Pereira do BCB Sendo aprovado por unanimidade Logo após o espaço da ordem do dia Processo 107 de 2011, projeto de lei 097 de 2011 De autoria do poder executivo Aprovado por unanimidade Processo 108 de 2011, projeto de lei 098 de 2011 De autoria do poder executivo Aprovado por unanimidade Processo 109 de 2011, projeto de lei 099 de 2011 De autoria do poder executivo Aprovado por unanimidade Processo 110 de 2011, projeto de lei 100 de 2011 De autoria do poder executivo Aprovado por unanimidade Em regime de urgência O processo 112-2011 Projeto de lei de resolução 002-2011 Autoria da mesa diretora Aprovado por unanimidade Em regime de urgência O processo 103-2011 Projeto de resolução 003-2011 Autoria da mesa diretora Aprovado por unanimidade Processo 061 Requiremente a atingir todos os vereadores Aprovado por unanimidade Após passar o espaço destinado As situações pessoais Usar a palavra Os vereadores Júnior Pereira do DEM Alexandre Vesquitos do VP Grace Lopes do PMDB Nilo João do PP Maria Cecília Colari do PMDB Léo Pereira do PCV Cus, Rons Sementos, Encontros Travados O Nexo 4 Nada mais a tratar Encerrar a presente sessão Às 20h30 Convocando os senhores vereadores Para a próxima sessão ordinária No dia 29 de abosto, 2011 Às 19h Nova sede da Câmara Municipal Rua 15 de novembro 647 Calçadão Chico Pedro Esta ata vai assinada por mim E pelo Presidente O André dele é o senhor presidente Delhombo e secretário A ata está em discussão Não havendo Quem discuta coloca em votação O vereador permanece sentado A prova Coloca de pé e rejeita A ata está aprovada por unanimidade Ressalvando os senhores vereadores E as vereadoras O direito de rectificá-la por inscrito Dentro do prazo regimental Passaremos a leitura das correspondências Com a secretária E as vereadoras E as vereadoras E as vereadoras E as vereadoras E o homem Do vereador Júlio Pereira Respondido pelo memorando 290 de 2011 Da Secretaria Municipal de Saúde Pedido de informação Número 022 211 Dos vereadores Gracie Lopes E o nome de Júlio Pereira Respondido pelo memorando 289 de 2011 Da Secretaria Municipal de Saúde Sendo que a via Complementamos Mário Matheus Vitoria Prefeito Municipal Ofício 268 de 2011 Excelente senhor André Derema Soares Presidente da Câmara de Vereadores Moçada do Rio Grande do Sul Assunto Encaminhe a projeto de lei Sendo presente Encaminhe a vossa excelência O seguinte projeto de lei Para apresentação e votação Dessa casa legislativa Projeto de lei 107 de 2011 Altera a lei municipal 2397 1º de abril de 2011 2008 Sendo que a via Cumprimenta Atenciosamente Edeliane Ferreira Nunes Chefe de gabinete Escola Estadola Ensino Médio Mário Quintana Senhor Presidente A Câmara Municipal De Lançadas Ao cumprimentá-lo Acordiamente Vimos convidá-lo Para participar Da sexta Gincana tradicionalista Da escola Mário Quintana Cuja programação Segue em anexo Gostaríamos de Poder contar Com sua presença Para fazer parte Da comissão julgadora Dos trabalhos A serem apresentados Pelos alunos Concorrentes Nos dias e horários A seguir Dia 10 do nove Às 20 horas Confecção dos Enfeitos Pelas prendas Dia 11 do nove Às 11 horas Às 20 minutos Chegada da chama Teola As 15 horas Desfile De abertura Oficial Dos festejos Farroupilhas Demonstradas 16 do nove Às 19 horas A abertura Oficial Da gincana Tradicionalista Mostra cultural E apresentações Das prendas E peões Das categorias Bonetinha Mirim Juvenil Chinoka Piazito Piar Guri Echiru Farroupilha Aguardamos Confirmação Da data Em que o senhor Participará Auxiliando A brilhantar Nosso evento E qualificando Ainda mais As atividades Os festejos Farroupilhas Demonstradas Nada mais Apenso Agradecemos Atenciosamente Maria Ângela Berardi Dessosa Diretora Ordem de serviço O presidente da Câmara Municipal No uso De suas definições Regula o funcionamento Dos gabinetes Do vereador No prédio anexo Da Câmara Municipal Fica determinado Que as chaves Dos gabinetes Deverão ser retiradas No início De cada turno De trabalho Na Secretaria Da Casa Assim como Devolvidos No final Do turno A chave Será entregue Ao primeiro Assessor De vereador Que comparecer A Secretaria E o mesmo Terá seu nome Registrado Em uma planilha De controle Gabinete Da Presidência 29 de agosto De 11 Andrade Lemos Foros Presidenta da Câmara As correspondências Vão ao arquivo Estão à disposição Dos vereadores Da Secretaria Da Casa Vamos passar Então a leitura As proposições Legislativo E Executivo Com a vereadora Secretária De Lione Processo 106 Projeto de lei Altera Projeto de lei Esse aqui é o Projeto de lei 719 Altera a lei Municipal 2397 Mensagem Mensagem Senhor presidente É o Projeto de lei 107 Senhor presidente O presidente Projeto de lei Trata de Correção Na tabela De pagamento Dos cargos De provimentos Efetivos Da administração Pública Municipal Referente ao Padrão 1 Classes A E C E E F A atual Administração Municipal Vem no decorrer Dessa legislatura Adotando medidas Que visam Exclusivamente Valorizar os Servidores Municipais Foi assim Foi assim na questão Em que aumentou Os valores E os beneficiários Como vale Alimentação Aumento Nos valores De diários Reposições Salariais Reorganização Reorganização Dos servidores Que trabalham Nas equipes De PSF Programas Da saúde Da família E agora Portanto Chegou a vez De recuperarmos Uma defasagem Histórica Com os servidores Que pertencem Ao padrão 1 Na esfera Municipal Nossa intenção É fazer com que Essas pessoas Não percam Seus benefícios Conquistados No decorrer De sua carreira Funcional Já que Até este momento Os administradores Suplementavam Valores reais Até alcançar O valor Do salário mínimo Nacional O que é garantido Em lei Mas Junto A essa Suplementação Soma-se valores Adquiridos Como salário Família Anoênio Mudanças de classe E outros Sabe-se Que toda A alteração Na grade De pagamento Dos funcionários Exige Uma atenção Especial Como se comprova No impacto Financeiro Já enviado A essa Casa Anteriormente Aprovado Pelos nobres Ediros Onde Modificou O PPA E as diretrizes Orçamentais Atual Gestão Garantindo Esses valores Para que Dê segurança Financeira Ao curto Médio E longo Prazo Sem dúvida Além Dessa Correção Histórica Nossa Administração Atende O que Foi Planejado Em seu Programa De governo Assim Como Também Valoriza Essa Categoria Tão Importante Para o Bom Andamento Dos Serviços Públicos Diante Do Exposto Medeiros Presente Prodamento De Lei Para Apreciação Na Exposta Da Votação Dessa Fazer Ativa Marlon Matheus Viturina Prefeito Municipal Pedido De Informação Autores Grace Lopes Primeiramente Julio Pereira DEM Processo 27 De 2011 E M. André Delema Soares Presidenta Câmara Municipal Mostarda Senhor Presidente Os Vereadores Que abaixo Do Escreve Venecem Aponhar Solicitar Que depois De ser Debatido Em plenário E aprovado Seja Despachado Ao Poder Executivo Seguindo Pedido Informação Quais Os Dias Da Semana Que Esta Sena Realizada Coleta De Lixo Nas Localidades Rincão Do Sobre Pereira Teixeira Justificativa Pedido Da Comunidade Pedido Informação Autores Grace Lopes Júnior Pereira DEM Processo 28 2011 Senhor O senhor André Delema Só A Diz Da Câmara Municipal Mostar Senhor Presidente Os Vereadores Que abaixo do Escreve Venecem Aponhar Solicitar Que depois Que a Força Debatida Em plenário E aprovado Seja Despachado Ao Poder Executivo Seguindo Pedido Informação Quais Os Servidores Comprostados Que tratar E Contratados Com Respectivas Funções Que estão Trabalhando Na Casa De Passagem Como Também A Planilha De Escalas De Horário Do mês De Julho 2011 Justificativa Para Esclarecer Dúvidas Assim Exercer O nosso Deber De Escalizar Requeimento Autores Todos os Vereadores Processo 0 66 2011 Senhor Presidente Os Vereadores Que a Escreve Requer Que Essa Colenda Casa Legislativa Enviem Moção Depresar A Senhora E A Sema Lima Aparecida No dia 21 De Agosto 2011 Sabe 29 De Agosto 2011 São os Vereadores Quero Agradecer E ressaltar A presença Na nossa noite De hoje Que é uma noite Não vou dizer Festiva Mas é uma noite Especial Por vários Motivos Porque Estamos Pela primeira vez Realizando uma sessão Ordinária Do nosso novo Endereço Que é provisório Nós demos início Ao processo De reforma Do prédio da Câmara Municipal Que vinha Há um tempo Já Carecendo Dessas reformas Nós Na última Semana Iniciamos Esse processo Por isso Estamos aqui Provisamente Neste endereço Tentando Atender Os vereadores E principalmente A comunidade Da melhor maneira Possível Também Porque hoje É uma Noite especial Vereador Léo Aqui nós Nos propusemos A mesma diretora Da casa Apresentou a proposta Que os vereadores Acolheram E nós fazemos O grande expediente Da sessão de hoje Em homenagem A comemoração Dos 50 anos Da campanha Da legalidade E assim Nós faremos Então eu quero Agradecer A presença De todos Mas ressaltar De maneira especial Agradecer A presença Do vereador Rubens Do vereador Do vereador Flori Vargas Do vereador Pedro Taíde Do presidente Do PSDB Que nos tardes Sérgio Araújo Nosso suplente De vereador Gilberto Pacheco E toda Toda comunidade Que acolheu O nosso convite E está presente Na noite de hoje Antes de nós Iniciarmos O espaço Destinado aos líderes Eu gostaria De convidar O vereador João Tropego E a vereadora Maria Cecília Colares Que foram Colegas De Legislatura Na sétima Legislatura Do nosso Convidado especial Na noite de hoje O nosso Querido vereador Salim Cecil Paulo Para que condujam O vereador A trêmula diretora Para que ele possa Já Não se entrosar Porque ele já Era casa Mas Que ele possa Já começar a acompanhar Esta reunião Desde já Obrigado Obrigado Obrigado. Obrigado, vereador Sabine, a sua disponibilidade, a sua capacidade de deixar a capital de uma noite currosa, quase fria, e vir aqui nos dar o prazer da sua presença. Eu muito muri, acompanhei o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, e a ideia surgiu porque eu recebi, o diretor estadual do PDT, recebi como presidente da Câmara, a Câmara de Vereadores recebeu, aquele banner que nós estampamos hoje aqui, e eu fui, não poderia ser diferente, fui entregá-lo à Elida, que é assessora do vereador Paulo, o campeonato do vereador Paulo, e conversamos, eu e a Elida, e eu disse, Elida, o que tu acha de nós fazermos aqui uma sessão, um grande expediente, em homenagem à campanha da legalidade, e a ideia tomou corpo, a mesa diretora apresentou referimentos, os vereadores acolheram, então eu quero, desde já, lhe agradecer o seu empenho, que está aqui na noite de hoje, e dizer que eu vou ter o prazer de ouvi-lo mais uma vez, porque eu considero, e isso, considero o senhor, um dos maiores tribunos que já ocuparam a tribuna da Câmara de Vereadores de Mustang. Então eu vou ter, vou poder rememorar a minha infância, e assistir novamente a minha tribuna. Mas então vamos, dando continuidade à nossa sessão, Vamos passar o espaço destinado aos líderes partidários. São cinco minutos pela ordem de rotismo. O primeiro, na noite de hoje, é o vereador Alexandre Mesquita, do Partido Progressista. Com a palavra, Alexandre, são cinco minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente, saudar o sempre vereador Salim Cecim Paulo, senhor Rubens Saca, senhor Pedro Ataíde, senhor Florir Vargas, o nosso suplente de vereador, nosso colega Gilberto Pacheco, e o presidente do PSDB, senhor Sérgio Costa. Exatamente, senhoras e senhores, há 50 anos atrás, no dia 25 de agosto de 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, renuncia. Estando em viagem ao exterior, o vice-presidente Jango é impedido de assumir, porque os militares temiam por um governo de esquerda. E a lei dava o direito, evidente, do vice-presidente assumir. O Brasil, naquele momento, passava por um período de instabilidade. E o nosso governador do Estado, um dos maiores nomes da nossa política, Leonel Brizola, inicia naquela época um movimento de resistência em defesa de Jango, pela posse de Jango, e esse movimento chama-se o movimento da legalidade. Brizola fala ao povo através do rádio e é ouvido não só no Rio Grande do Sul, é ouvido por centenas, milhares de pessoas em outros estados. imperador Paulo, o senhor que hoje representa, com uma cadeira nesta casa, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que tem, na sua história, um dos maiores políticos, vou repetir, desse Estado e do Brasil. sempre convictos de suas ideias, nunca abrindo mão da sua trajetória política, da sua carreira, foi assim, vereadores e comunidade, que se faz presente. Foi assim que eu faço essa análise, minha análise, de Leonel de Moura Brizola. Um herói, um guerreiro, um grande nome da política, que esse Estado apresentou ao país e ao mundo. Muito obrigado. Obrigado, Leonel Alexandre. Pela ordem de rodízio, vereadora Grace Lopes, a palavra, vereadora Grace. Boa noite a todos, colegas, plateia, que se faz presente nesta noite. primeiro dar boas-vindas ao nosso homenageado, então, da noite, ao vereador, sempre o vereador Salim, que muito ouvi falar também, presente, na minha infância. Pois, como todos sabem, meu pai e minha mãe já passaram por aqui e a história do vereador Salim também teve muito presente na minha casa. essa semana a gente vemos uma eu e o vereador Júnior, o vereador Cecília também, muitas ligações lá do quarto estrito, né, vereadores assim, e eu sei que essa noite é uma noite que a gente tem que dar prestígio ao que está sendo homenageado, mas, só para não deixar esquecer, para a semana que vem nós vamos ter muita conversa aqui, porque o quarto estrito clama por atenção na educação. É, muitos problemas, muitos mesmo, e hoje estive lá e fiquei entristecida, vim com o coração partido e estive lá. mas é só um recado que eu quero deixar para a comunidade dizer que estamos atentos ao que está acontecendo lá também, apesar de sermos, eu sou vereadora aqui, no município, moro em São Simão, e a gente sabe que temos um compromisso com o município inteiro, mas acabamos, de repente, se preocupando aonde está mais próximo da gente e não esquecendo, mas, às vezes, se tomando pontos e por outros problemas e não conseguindo chegar lá. Mas o quarto estrito hoje pode perceber que eu também estou preocupada com o que está acontecendo lá e a gente vai tentar, da maneira que possível, ajudar aquela gente que está com surpresa mesmo. Eu volto para o próximo espaço. Obrigado, vereador, pela compreensão do momento político que nós vivemos hoje. Pela ordem, vereador, diretor, de uma prática. Sou presidente, colegas, vereadores, e plantéis que sempre vêm prestigiar o nosso trabalho. Eu vou tomando por mim e tornar intuitivo e cumprimentando todos os vereadores e os vereadores e vereadoras que estão hoje na nossa reunião. Quero também agradecer principalmente a nossa comunidade que hoje se faz presente em grande número. Presidente, também não posso deixar de prestar minha homenagem ao sempre vereador de Salim. Lembre-me, também, quando jovem, pelos grandes discursos que aqui fez nesta casa. e é uma grande lembrança e uma grande honra para nós possamos fazer parte dessa reunião hoje. Apesar de presente ser uma reunião, digamos, comemorativa pela campanha da legalidade e também não poder deixar de pisar a parcela que o nosso governador Leonel Brizola deixou para a democracia deste país. Hoje, o Brasil, se tivéssemos naquela época o Brizola como presidente que quase lá chegou, tenho certeza que nós teríamos um país bem melhor para todos. Mas, a política é assim. Por um lado ou por um outro, o Brizola não chegou e a gente continua lutando da maneira que pode, do jeito que dá. Mas, sou obrigado a frisar presente. Hoje, eu e a vereadora Gays passamos o dia no quarto distrito. O dia, quarto distrito, o vereador Paulo comenta sempre que é um apaixonado pela educação. A senhora sempre comenta nisso. E a educação é tudo. E a situação da educação do quarto distrito está complicada. Muito complicada. Tem crianças lá, de sete anos, que saem às quinze para meio dia da sala de aula e duas e meia da tarde o ônibus não chegou para levar isso para suas casas. Então, este é o assunto da semana que vem. Espero que alguma coisa seja feita. Espero que seja feita. Presidente, neste espaço era só isso e muito obrigado. pela hora o vereador do PSDV. A palavra é o vereador Léo, cinco minutos. senhor presidente, colegas vereadores e plateia que está aqui assistindo. Hoje tem o ex-vereador Pedro, com o qual trabalhamos quatro anos. Foi um grande prazer trabalhar no sentido. o senhor Rubim, também sempre vereador, o vereador Florir, também foi colega de quatro anos trabalhando junto, o vereador Gilberto, o PJ Tatiuz também foi secretário há pouco tempo que estava trabalhando com nós ainda. Então, seja bem-vindo e como todos vocês merecem o carinho e o respeito da gente que está aqui nos apreciados na hora dessa. Eu tenho que falar para o presidente do PSDV, senão ele vai me cobrar depois. é tudo bom, presidente. Mas, hoje, é uma questão de que temos todos com os olhos voltados ao Salim Paulo. Eu quero falar para vocês o que conheço do Salim. O Salim me foi um espelho no meu primeiro espaço porque acompanhei o Salim como vereador do Instituto do Estado. Aliás, um grande vereador que me chamava atenção na época e um curi era a facilidade que dominava a tribuna. A facilidade que tinha para falar, conversar. Isso era muito importante. Aquilo levava com que a gente se lembrasse assim, será que um dia eu vou conseguir chegar no microfone falar com o Salim. Claro que isso é difícil até hoje esse meu tempo todo e com certeza eu não vou fazer. Esse dom que ele tem na tribuna jamais com certeza algum de nós não conseguia. não é a gente que quer a gente nasce com ele. Mas eu até quero me entregar aqui de carteirinha para dizer para você que fui um dos eleitores do governador Salim na época e me lembro do nome e ele me cobra depois 12.666 Então faz um pouquinho de tempo isso então estou aqui já pensou que obrigação me meti nessa? Eu erro esse número e ele não foi notado coisa nenhuma então esse número ficou gravado e até disputei ele na minha primeira invenção quando disputei a primeira eleição já o Salim não estava concorrendo mas ele estava o Porto Alegre não concorreu e aí disputamos o número todos nós queriam do PDT o número 12.666 aí eu perdi o 12.666 até perdi o número 12.666 que foi a Zepa que concorri na época com 12.650 perto são coisas que deixam aquela marquinha eu lembro até hoje quando o senhor disse assim pessoal eu queria que esse meu número ficasse com alguém do quarto distrito isso aí foi uma disputa e a Zepa levou o número porque eu perdi ele mas graças a Deus deu certo a questão do número é a gente que faz eu até eu sinceramente tô com o terceiro mandato já e concorri a cada um perdido com o número ainda não consegui todos os mandatos pelo PDT que poderia ter repetido não repetir o mesmo número e depois aí fui com o PSDB agora no próximo se Deus quiser não dá certo esse eu quero eu quero vir mais o mesmo número quero concorrer com ele mas mais uma vez quero agradecer essa boa vontade dos senhores por estar aqui com nós e com certeza hoje o pessoal os olhos estão voltados pelo senhor Zé muito obrigado obrigado vereador Léo com a palavra vereador Paulo Pereira do PDT senhor presidente senhor vereadores público que nos honra com as suas presenças gostaria de nominar o nome em nome do senhor Rubinho e da dona Negrinha saudar todos os participantes para evitar que esqueçam o nome de cada um de algum senhor meus amigos eu tenho uma obrigação por tantos motivos e eu hoje sou ouvinte e gostaria de começar com uma frase do cantor da hoje aquele que diz que faz não faz e aquele que faz se faz não diz quando falou meu querido presidente do doutor Sabinto um grande tripul ele nunca disse o que ele faz e por isso tenho reconhecimento e eu diria mais se eu posso assim me chamar de dizer colega porque esse homem ele trabalhou na Secretaria de Segurança ele foi perito e foi reconhecido não é só oratário de trabalho doutor Salim eu acompanhei o seu dia e as vezes aí diz o do colega além de ser tribuno ele é trabalhador ele é dedicado ele é dito quando falo da legalidade eu vinha de promover o nosso tribuno e eu fico muito emocionado e muito contente quando vejo o associação aí está aqui representado que a Secretaria de Segurança tenha o reconhecimento do seu trabalho e já sabe disso fraternidade maior não existe e dedicação maior não existe então eu me sinto lisonjado e eu humildemente eu quero ouvir o nosso convidado muito obrigado muito obrigado vereador Paulo eu quero agradecer com uma senhora elevada vereador Júnior Pereira vereador Léo Pereira e a vereadora Maria Cecília que hoje teria um espaço grande expediente mas como o vereador Paulo falou vereador Léo tantos outros foram à tribuna disseram nós queremos hoje mesmo é ouvir o nosso vereador vereador Sarice e sim Paulo que vai nos ter certeza de nos dar aqui com uma bela fala com um belo discurso a respeito da comemoração dos 50 anos da campanha da legalidade eu antes eu quero que o senhor me permita e o vereador Paulo a política transcende a própria política todos nós temos as cores partidárias todos nós defendemos vereador Cecília todos nós defendemos uma ideia defendemos uma vontade de um grupo que se chama partido só que isso em determinadas situações determinados momentos e circunstâncias tem que ser ignorado tem que ser deixado de lado tem que ser esquecido mesmo que seja momentaneamente e hoje é um dos momentos aqui e eu quero vereador que o senhor me permita deixar aqui para que fique nos anais da casa um testemunho desse desapego político que o senhor tem desse vontade do vereador Paulo da fraternidade da amizade e um desapego político o vereador do salim em 2004 quando mais ou menos por essa época o então prefeito e atual prefeito sofreu um ADC derrame o vereador salim eu estava em Porto Alegre junto ao prefeito o vereador salim era a pessoa que mais ligava e foi por intermédio do vereador salim foi por interseção do vereador salim junto ao hospital beneficência portuguesa que foi conseguida a transferência do prefeito do hospital de ponto de socorro para o hospital beneficência portuguesa e assim tantas outras pessoas aqui no estado não era porque era o prefeito assim tantas outras pessoas aqui no estado eu posso citar a Valdez posso citar a Margarete esposa do José Valduino tantos outros que eu sei e que a comunidade do meu estado sabe que o vereador salim ajudou e não era por política por isso que eu digo que a política é a própria política e ela tem que ser às vezes deixada de lado eu quero o vereador salim antes de o senhor nos dar o prazer do seu discurso e junto a nós a todos que estão aqui presentes nós atentamente escutemos o hino da legalidade porque quem conhece a letra do hino vai poder reavivar na sua memória quem não conhece vai poder ver as palavras fortes e de até de fé de esperança que transmite então eu gostaria que nós todos com atenção escutássemos o hino da campanha da legalidade que não conhece a letra do hino a letra do hino de pé Unidos pela liberdade, achando todos juntos com a bandeira Que entrega a lealdade, protesta o triângulo Que lembra a raiva, que o foro para ir antes Que foi livre, que foi a flor, a marquita de leitos em pé Unidos pela liberdade, achando todos juntos com a bandeira Que entrega a lealdade, protesta o triângulo Que lembra a raiva, que o foro para ir antes Que foi livre, que foi a flor, a marquita de leitos em pé Unidos pela liberdade, achando todos juntos com a bandeira Que entrega a lealdade, protesta o triângulo Unidos pela liberdade, achando todos juntos com a bandeira Que entrega a lealdade, protesta o triângulo Quero ainda em tempo registrar também a presença do ex-vereador, ex-vice-prefeito Bando Gerardi, obrigado pela presença E a sua esposa também Então, vereador Sapinha, é chegada a hora Que nós todos aguardamos E a tribuna está à sua disposição E o período que foi o que tinha dentro da cidade Fique à vontade Excelentíssimo senhor presidente da casa A mesa diretora Senhores vereadores Vocês vereadores Em especial um abraço para a companheira Rubinho e a Negrinha Senhoras e senhoras Eu aqui não venho fazer nada de novo A legalidade A legalidade, mesmo aqueles que não eram nascidos naquela época Sabe, por transmissão de heranças Foi um feito Que levou Todas as zonas do nosso território nacional e internacional Vocês vão me desculpar a voz Além da emoção, também Eu estou com problemas de saúde Mas nós vamos tentar Nos desinculpar Senhor presidente Eu quero agradecer Do fundo do coração Este convite Eu sei que foi Com carinho de todos Eu sei também Que por unanimidade Aqui foi aprovado O nosso nome Para que ele queria conversar com os senhores Então fica a minha gratidão O meu agradecimento profundo Senhoras e senhores Quando Este movimento A legalidade surgiu Surgiu Aleatoriamente Sem Ser esperada Foi numa determinada tarde Homenageando O dia do soldado Brizola Juntamente Meu patrinho Brizola Nosso conterrâneo Porque Brizola Ele aqui No Baco Parim Sua primeira fazenda Que estimava muito Muitas vezes Eu tomei ela Estudante Não tinha estrada Algumas vezes Eu peguei a carona dele Eu morava na solidão Pegava a carona dele E da Ana Nelsa Para chegar em Porto Alegre Então Brizola Governador do Estado E via Aquela debacle Naquele momento O presidente Renunciando E o Seria Seu vice O Jango Que estava na China Que deveria Assumir Estava sendo impedido Pelas forças a lei O que que o Brizola fez Eu era também Menino Funcionário Do Palácio Piratini Era a sessão dele Além de naquela época Ser Providente Do centro acadêmico Da faculdade de odontologia Do Porto Alegre da Porto Então O que que o Brizola fez Perdido Estamos todos Então De pronto Pediu ao jornalista Basto Que fosse Saudação Ao nosso secretário Nosso deputado Ciro Simone Então O Brizola Resolveu Enviar Alguém A única maneira Que não tinha mais Comunicação Nenhuma Para levantar Para fazer Um coletivo De esforços Ir Em algum lugar Para dar notícia Do que estava acontecendo As rádios todas Tiraram-se fora Do ar Então Ele Com quase Uma imposição Mandou um emissário A falar Na companhia Caldas Júnior Daquela época Guaíba E conseguiu Veter Essa rádio E a partir Dali Emitir Suas mensagens Para O Rio Grande E para Ultrapassar As fronteiras Para o Brasil Assim Começou O movimento Primeiramente Houve um recuo Das pessoas Nesse movimento É coisa do Brizola Não vai resultar Em nada Mas Por uma força maior E eu posso dizer Então Que participamos Junto Como acadêmico Presidente Daquele centro acadêmico Nós reuníamos No restaurante Universitário Ouvindo As mensagens Que o Brizola Emanava E transmitia E de pronto Começaram A formar-se Outros Tantos Núcleos E começamos Então A fazer Um resguardo Do palácio Piratini Por essa Garantia Porque até então Estava em dúvida Se o Jango Realmente Vinha Ele iria Ou não Quando então Lá pelas tantas Conflitados Estavam as Forças Armadas Brizola Já tinha encaminhado Comboios Que não chegaram Aqui Que era a intenção De Santa Catarina Trancar a passagem Que vinha de lá E aqui Tomou a obrigada Militar E Fez Pontos De resistência Em diversos lugares A primeira trincheira Foi protegida Por sacos De areia Só Do palácio Piratini O segundo ponto E em outros pontos Da cidade Porque Havia Ameaça Das guarnições Militares Então Invadiram o palácio Para prender Lógico O Brizola A calar O Brizola Em diversos núcleos Ele pegou a obrigada militar E resistiu E a partir daquele momento Das evasões Das pessoas Aquilo começou a se multiplicar Mais intensamente Na praça Na praça Na Rua Desenvoladas Na Borja Perdão Existia ali Um mataborrão Era o formato Do mataborrão Que era Um bem próprio Do estado Para exposições Ali foi instalado Um forte Para distribuir Armamento E para Inscrever Pessoas Para resistência Eu sei que No início Eram uns Ou outros Afastavam com medo E de repente Tornou-se um batalhão De mais ou menos 50 mil pessoas Em torno Da praça Na Ameaça Está chegando Está chegando Aviões Vamos bombar E bombar De ao palácio Até o arcibismo Da um vice-exérito Que achava Que o Isola Era Comunista Tinha aquele Dito Aquelas Consigerações De repente Veio Quando soube Que o palácio Ia ser bombardeado Ele próprio Veio da catedral E se parou Na frente do palácio No meio Da multidão Para transmitir Socorro Pelo menos espiritual Às pessoas Para resistir Então Foi algo assim Emocionante Esse Momento Depois Também Estalado No porão Do palácio Estalado No porão Do palácio Um forte As rádio E o Se recolheu E ali Ficou com Sua proteção Ele também Armado Runturnamente De guarda E transmitindo Toda a história Do movimento A legalidade Então Como o espaço Foi Houve Em outros estados Que eram Contra O apoio Ao governador Luizola E Realmente Foi esta Tensão Grande Que nós Passávamos Naquela época Então Nós tínhamos Assim Eu estou falando Assim Nós Porque Eu tive Participação Como acadêmico E como funcionário No palácio Que era Naquela época Então Tivemos Ali A companhia De outurnamente Então Dos estudantes Foi uma coisa Emocionante A adesão Tinha faculdade De direito Principalmente Que Se afastava Que não estava De acordo Diretório acadêmico De direito Que logo Em seguida Também Entendeu A grandiosidade Do movimento E Vieram De nós Correios Vieram Milhares De acadêmicos Com a brigada De unidade E com o povo O povo Tomou As armas Que eram distribuídas Infelizmente A festa É uma coisa Engraçada Que na hora Da distribuição Das armas Eu não vi Estudavam O revólver 38 Para 1 Com bala 32 Então os caras Jogando as balas Sobre as pessoas Na correria Tá bom Sabe Lá da segurança Tem essa notícia Mas a polícia Mas a polícia civil Também Incorporou-se O movimento Estado Incorporou-se O Estado E ficou Na retaguarda Para aquilo Que fosse O Brizola Chamou para si A segurança E foi Aquele momento Realmente De grande Emoção E havia Para o Brasil Entre os polos De resistência Com as ameaças De aviões Estava sendo Adquirido Porta-aviões Ou porta-aviões Um avião Gigante Minas Gerais Vocês ouviram Falar do escândalo Do Minas Gerais Desse avião Foi uma monstruosidade Que o Brasil comprou Que Dizem que Estava vindo Para portar Na nossa costa Então Quando dessa ameaça O Brizola Mandou Conseguir chegar Até Santa Catarina Para Se nada fazer Mecanicamente Ou fisiologicamente De resistência Dar notícia Porque Até então A rádio Guaíba Era a nossa Dia e dia Noturnamente E o Brizola Vocês lembram No ensino Que ouviram Aquilo era Tocado Sem parar Sem noite E quanto mais Parece que Nos avalou Tanto as pessoas Emocionou Tanto as pessoas Que não queria Receber Ter esse arbítrio De perder o poder Porque Para o nosso adversário O que legalmente Não tinha sido eleito Senão O nosso Companheiro João Goulart João Goulart Aí ele Veio aquela História Da chegada Do João Goulart A vinda Que ele estava No exterior Da chegada dele No Brasília No que se queria Ser preso Era comunista Serra do Pedro Com a Isola Que pisar no solo Brasileiro Ia ser preso Mas foi feito Um acordo Acordo Uma aproximação Com alguém Aqui Com os nossos Dirigentes Aqui da Do exército Aqui no Rio Grande do Sul Que garantiram A chegada Do Goulart Aqui Até que ele fez Escala Vindo Escalonando Com receio Chegar Até que no dado Momento Chegou E Chacoar Colou Lá na casa Do comandante Do terceiro exército Que nessa altura Já era Aliado Já era Companheiro Do movimento Da legalidade Aí Fez Forte O movimento A brigada Militar Do seu poderio Todo O exército Gaúcho Todo Então todo mundo Conta Tinha notícias Que o palácio Ia ser Bombardeado Que o palácio Ia ser Bombardeado Então A Isola Montou Lá em cima No soltão Uma vigia Para ver Os aviões Já estavam cruzando Por aí Que estavam chegando Que já iam bombardear Que esse palácio Minas Gerais Já estava em Santa Catarina Ia vir Para fazer Esse bombardeio Então Desta hora O que aconteceu Aí tivemos Uma alma espiritual Para nos guardar O arcipíspico D. Vicente Scherer Saiu Lá Da sua Catedral E veio Para a rua Ao meio Afastamento Afastar Essa gente E aí O Brizola Foi Tomando espaço Outras rádios Foram As sete e tantas Rádios Do interior Começavam Começaram Que não Os três Conjuntos Os três conjuntos De trem Que iam Para Até São Paulo Para fazer um forte Lá Ali no caminho Santa Catarina Por aí Foi empreado E ficaram por aí Esperando Para fazer Uma retaguarda Mais forte No litoral No litoral Foi mandado A nossa brigada A resistir Que depois No outro movimento De 64 Também repetiu A mesma história Então Felizmente O estado Do Rio Grande do Sul Tem Uma Brigada Obediente Ao comando Do seu jefe maior Que é o governador Do estado Então Através deles Nós tivemos Essa garantia Eles foram De repente Recuando Saindo fora Chegou O Jango Para assumir O Brizola Aqui tem a história Que isso aí É meio secreto Que foi Na casa Do comandante Do terceiro exército O Jango Teria Pedido Naquele momento Para fazer Um regime Especial Para acomodar Ele gostava De acomodar E que ali Até houve Um movimento Que o Brizola Teve um desencontro Com ele Era cunhado também Teve um desencontro Porque Na hora De o Brasil Resolver Mudar O nosso regime O Brizola Não aceitava Mas aí houve Um exercício Tão forte E para Calmar o povo Da que não houvesse Terranho de sangue Por fim Foi aceito O parlamentarismo Com o Jango Então assumindo Um movimento Que durou muito pouco Então a legalidade Foi algo Histórico Para a nossa Política Do Rio Grande Outra vez Entre tantas outras Comandada Pelo nosso Grande governador Leonel Então passaram Esses tempos Felizmente Não houve O armamento De sangue A paz Voltou A reinar Até então Foi seguro Andando bem Como o nosso Presidente Então João Boulart Até o movimento Lá Da 64 Quando aí Houve todo aquele Movimento Turbulente Que não deu mais Para resistir E só então Os militares Resolveram Assumir Nos tirando O poder De seguimento Daquela Liberdade Que tínhamos Com o comando Foi com a liderança De Leonel Garizola Que era Nosso Deputado Federal A legalidade Tem muitas Muitas Pesagens Do movimento A legalidade Tem muitos Fatos Históricos Só esta O apoio Radical Do nosso Arcebispo Vicente Foi Não sei se Alguma salvação Ou por Alguma coisa Espiritual Deu força Ao povo Que se multiplicava Dia a dia Tu olhava Aquela praça Primeiramente Tinha 100 pessoas Outros Que recuavam No segundo dia Tinha 5 mil Pessoas E depois Quando houve Ameaça Parece que foi o contrário Quando houve Ameaça Que o navio Este estava ali Pra bombardear O palácio Parece que as coisas Multiplicaram Por um tom Mesmo espiritual E aí É pedido Do nosso Arcebispo Que mantivessem A calma Que tudo Tinha escorrendo bem Que não atirassem Ninguém Nada Ninguém E nós Estávamos ali Desalvoroçados Como eu disse No início Os caras Com revolver 38 Com bala 32 Até as mulheres Até as senhoras As moças As acadêmicas Eu me lembro Minhas colegas Estavam lá Em treinamento De tiro Em defesa Da nossa legalidade E aí É por isso Que nós vimos Esse menino Que esperavou A minha amiga A Ruth Regina Lá O interior Naquele momento É por uma das Que gravou Esse hino Da legalidade Que ficou Faz 50 anos Na nossa Alma Então Foi um movimento De repente Foi um movimento A partidário Liberado Pelo horizonte Mas que houve Uma adesão Na sociedade Que cativou A todos E que hoje Tu veus Meninos Que muitos Não eram nem nascidos Mas todos Sabem a história Da legalidade Porque foi Quando aconteceu E qual foi Seu grande Então por isso Também nesse momento Nosso 50 anos Estamos comemorando Eu pediria Um minuto De silêncio Em homenagem A Leonel Avisão Avisão Com essa homenagem, nós lembramos a todos os nossos assessores, nossos políticos, que hoje isso não pertence só ao PDT. Foi um movimento multipartil. Naquela época era o PDT. É hoje. Então é um movimento que se tem na memória, que é um movimento à legalidade. Ela não tem partido. Logicamente, quem comandou foi o grande líder, Leonel do Zé. Mas esse é um movimento que é de todo o povo gaúcho. O povo gaúcho que se levantou pedindo garantia da sua liberdade para que não fosse amanhã escravo de ninguém, como diz a carta de Getúlio Arco. Então, assim sendo, eu vou, peço, não vou me estender muito mais, não falei que estava no problema. É mais ou menos alguma coisa acontecida. Já teria muitos detalhes. Nós ficaríamos a noite toda com tantos detalhes. Eu, especialmente, que vivia, que vivia como guri, que tinha lá 23 anos, era acadêmico da Odonto. Nós fizemos um batalhão da Casa dos Estudantes, que é hoje, em Porto Alegre, onde é a Panambra. Ali nós montamos um quartel de todos os universitários do Estado. Ali era o nosso peito. Então, eu me lembro com saudade e até emoção. Emoção por esse fato aí. Depois que nós quase que retornamos à mesma coisa, quando fomos colpeados em 64. Por outro movimento, que também foi agindo. Mas aí, com a liberança, não tínhamos aqui a liberança do Brijola, mais naquela altura. E o líder que seria ele, logo foi tentar um apreter. Então, quando ele pegou o aviãozinho ali na estreira, ali perto do farol da estreira, vestido, fardado, de militar, jogou ao embarcar, mas ficou quase uma noite, no meio dos cômodos de cidreira, até aterrissar o avião. Quando a Rio tomou o avião, jogou a farda simulando o militar, para se disfarçar, roubou para o Uruguai e depois foi reeleito duas vezes o governador. Está lá, no Rio, e nos deixou esse legado. Eu disse que esse movimento não tem partido, mas obrigatoriamente, a homenagem a esse grande líder que tivemos, o Brasil, e eu acho que ao longo do tempo manterá outro, que lutou por tanto amor e desprendimento como ele, para o bem-estar do povo do Rio Grande e do Brasil. Então, louvas a ele e a todos vocês. Eu agradeço aqui, olhando a todos, a todos os meus familiares, o meu tempo de vereador. Pena que não só a saúde, como a emoção, não me deixa falar por muito mais, porque quem fala é o coração e os acontecimentos reais daqueles fatos. Muito obrigado, sua vez. Aplausos Aplausos Quero mais uma vez, então, agradecer a sua visita nesta noite. As suas sábias palavras, de maneira serena, colocar mais a par, o que realmente aconteceu. O senhor se viveu esse movimento, um movimento que garantiu, por um período, porque logo em 1964 teve o golpe militar, mas garantiu por um período a democracia plena no país. E o senhor faz parte dessa história, não só por ser um trabalhista, mas por ter vivenciado, como diz o ditado, que é o testemunho ocular da história. Eu quero, em nome da Câmara de Vereadores aqui, em nome de todos os vereadores, de todas as bancadas, dos partidos que têm representação na casa e também que não têm representação na casa, mas que fazem a força política de Moussardos, eu queria passar uma pequena homenagem, de forma de quadro, para que o senhor possa levar para a sua casa, que tem que registrar e, na noite de hoje, o senhor nos deu o prazer, em dezembro da Universidade de Moussardos, falar sobre esse tão importante movimento que foi a campanha da legalidade. Eu queria te passar as suas mãos. Eu vou apenas ler aqui. A Câmara Municipal de Moussardos presta sua homenagem ao vereador Salim, C. Sim Paulo, da sétima legislatura, pela sua participação no grande expediente e comemoração aos 50 anos da campanha da legalidade. Moussardos, 29 de agosto de 2011, assina a mesa diretora. Eu quero dizer que estou feliz por estar presidente da Câmara de Vereadores no momento que nós recebemos aqui a visita honrosa do secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, do deputado C. Simoni, deputado que sempre é mais votado aqui em Moussardos e, além de ser um amigo de Moussardos, o deputado C. Simoni é um propositor e um implementador de políticas aqui em Moussardos e não poderia ser diferente, claro, do nosso deputado e secretário. Nós queremos também ouvi-lo, colocar a tribuna da Câmara de Vereadores à sua exposição. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Presidente da Câmara, senhores oradores, comunidade que a gente está. Dizer, presidente, a minha alegria também poder estar aqui junto hoje nessa sessão que a Câmara de Vereadores aqui de Moussardos homenageia também o Movimento da Legalidade. 50 anos do Movimento da Legalidade. Está presente também junto com o Salice em São Paulo, esse homem que é o conhecido vereador de Moussardos, porque por tanto tempo permanentemente lutou também pela luta por esta comunidade. Eu, que não era filho de Moussardos, mas que esse é filho de Moussardos no momento que recebi o título de Moussardão cidadense e de Moussardenses desta casa. Estou voltado nesta casa que me honra muito, que faça com que eu, por muitas vezes, esteja não só comprometido com a comunidade de Moussardos, mas que também faça com que eu diga lá fora, em outros lugares que esta terra é também a minha terra. Então, eu fico muito satisfeito de poder estar aqui na noite de hoje. Obviamente que o Salim aqui contou a sua experiência na vida, eu naquela época em 61, para quem não sabe, eu tinha 10 anos de idade. A única coisa que eu vi da legalidade foi o movimento de alguns dos orientes, dentre eles o meu pai, que fizeram uma mobilização como que era numa cidade pequena, mas que fizeram essa mobilização no sentido pela legalidade. E também, outra regulação que eu tenho daqueles tempos é uma BR-101, que não era asfaltada, estavam levantando o nível da estrada, de passar ali os tanques e caminhões do Exército em direção à Santa Catarina para dar em cobertura à fronteira do Estado do Rio Grande do Sul. Se destinaram naquela oportunidade para ter os equipamentos militares para Aranguai e Criciúma e ficaram por ali. E mais adiante podia ser já indício de que ia iniciar uma guerra, mas ao menos estavam dando cobertura. E eu vi, no começo dos 10 anos, eu vi passar aquela comitiva ali. Então, é uma coisa que me lembra muito. Lembro porque a política naquele tempo era uma coisa que mexia muito. Hoje, já começa a mexer de novo. As crianças, os jovens começam a se mobilizar e se ver a cada eleição, a cada coisa se mobilizar. Eu me recordo muito bem da eleição, daquela eleição de 1960 em que concorria o Sr. Jânio Quadros ao Presidente da República e do outro lado o Marechal Lott. Um tinha a espadinha que era militar da Sra. Jânio Lott e o outro era a vassourinha. O Sr. Jânio Quadros tinha que dizer que era para a limpeza. Não é assim, se eu... Não é assim, Paulo, foi daquele tempo que me viu com mais ou menos. Mas eu vou pedir a testemunha do Salim que era daquele tempo para dizer que ele fez esse processo. Naquela eleição de 1960 em que muitos se elegeram o Jânio Quadros e o João Goulart. Naquela época a eleição era um pouco diferente, como hoje que tem o Presidente e vice e tu vota na chapa. Naquele tempo tu votava no Presidente separado e tinha a chapa para te votar no vice. Então o vice não era levado pelo Presidente, era um eleito como Presidente, tanto que o Jânio Quadros tinha um vice, que era, se não me engano, o Milton Campos era o vice dele. E na outra chapa tinha o Jânio Lott, o vice do Jânio Lott era o Jânio. e na hora do bater o voto o Jânio Quadros ganhou o Lott e o Jânio ganhou do campo e conseguentemente a chapa que chegou a Presidente da República foi o Jânio que era de um partido e o Jânio que era do outro. Então, aqueles movimentos sempre lembram bem da minha vida naquele momento. Mas eu, se me permiti, eu vou fazer assim uma história porque o Salim falou com muita propriedade do movimento do que aconteceu em Porto Alegre, o que foi o movimento em si naquele momento. O movimento que o Moçalei disse que era para que legalidade, o que era legalidade? Legalidade porque o legal era quando o presidente renuncia, assumiu o vice. Se o presidente da Câmara renuncia hoje, assumiu o vice. Se o prefeito renuncia, assumiu o vice. É o legal, é o que diz na Constituição. E naquele momento os militares resolviam que o Jânio não ia assumir. E por que isso? Por que aconteceu esse movimento de não querer deixar o Jânio assumir? Essa é uma história mais antiga. Esse nosso país, infelizmente, teve a sua história um pouco dificultada com o tempo. Eu sempre faço uma comparação com a colonização que aconteceu aqui no Brasil e com a colonização que aconteceu lá no norte, nos Estados Unidos. foi mais ou menos no mesmo tempo. Aconteceu mais ou menos no mesmo tempo. A descoberta da América e a descoberta do Brasil são 1492 para 1500, não tem muita diferença. Só que lá, a colonização que chegou lá, foi uma colonização inglesa, irlandesa, e que foi, de fato, preocupada em formar um novo país. e a nossa aqui foi uma colonização que era mais para ter mais uma colônia e não um país. Eu faço uma comparação porque, assim como o Brizola dizia, eu entendo dessa forma, a gente se liberta e um povo se liberta pela educação. Se você tem uma ideia, em 1640 foi fundada a Universidade de Harvard, a universidade talvez das mais famosas do mundo até hoje. Ela existe lá até hoje. em 1640. Nós aqui fomos ter a primeira escola no Brasil quando o Dom João VI fugiu de Portugal, lá estava a guerra, Napoleão, mas ele fugiu de lá e veio para o Brasil. Veio para o Brasil e aí aqui foi quando aconteceu a primeira escola, 1808, primeira escola no país. Então, isso mostra o tipo de que aconteceu. as coisas não aconteceu. Aí, por um brandou as coisas, nós tivemos a independência do país, em 1832, que tivemos o imperador, depois o filho do imperador, mas éramos ainda como uma colônia. Veio a procuração da República, em 1889, e parecia que o Brasil ia se encaminhar no processo de impacto de crescimento. Mas, nós tivemos ali alguns presidentes que ainda estavam muito arraigados daquela vida e inclusive teve muitas lutas, porque alguns ainda eram a favor do império e outros a favor da República. A coisa andou meio complicada, não houve desenvolvimento maior, a coisa não cresceu da forma como tinha que crescer, até chegar o momento que houve a grande mudança nesse país. Grande mudança que é um marco de antes, de antes e de depois, que foi a famosa Revolução de 30, também feita pelos galopos. Também feita pelos galopos. A Revolução de 30 se deu em função de que as eleições no país eram eleições primeiro, o voto não era secreto, com a tela aberta e se elegeu sempre dos mesmos quem queria. E na oportunidade o Rio Grande colocou o seu governador no estado concorrendo à presença da República o Gabriel Guarques. E houve mais uma das fraudes eleitorais da época que eram comuns. Depois disso houve uma movimentação aqui, uma movimentação pelo Brasil afora. terminou, culminou naquele momento com a morte do candidato a vice do Getúlio Vargas que era o João Pessoa com aquela morte houve uma grande levante no país e começou pelo Rio Grande a famosa revolução de 30 o Getúlio saiu daqui, cercado de gaúchos foi vindo a esse país e chegou ao Rio de Janeiro e terminou os próprios militares militares dando condições que Getúlio assumisse a presidência da República então dali foi o marco de mudança ali começou a mudar, ali o voto passou a ser recreto dali pra frente as mulheres puderam votar dali pra frente o país começou a tomar um outro encaminhamento na questão da educação foi criado o Ministério do Trabalho até ali os trabalhadores não tinham horário de trabalho até ali os trabalhadores não tinham carteira assinada de trabalho até ali os trabalhadores elas não tinham férias tudo se inicia essas mudanças se inicia o curador e isso obviamente pra aquela tipo de cultura que se tinha eram avanços inaceitáveis e aquela história do Getúlio justamente criou muitos adversários internos e externos no nosso país mas ele governou esse país por 15 anos terminou era vamos dizer assim era a época desse tipo de governo de governos que já aconteciam e os golpes sucediam em 32 terminaram tentaram derrubar o Getúlio e aí ele conseguiu se segurar em 37 veio o Estado Novo mas junto com esta ditadura no tempo de Getúlio aconteceu um avanço significativo nesse país quando se preparavam pra guerra em 1909 na segunda guerra mundial uma das exigências do Getúlio foi que no país nós tivéssemos a possibilidade de usar o nosso ferro nosso minério nosso minério de ferro pra produzir aço e aí veio pra cá a siderúrgica nacional na época dele Getúlio foi responsável pela apropriação da Eletrobras da Petrobras de todas essas grandes e tudo aquilo que fez a mudança nesse país foi na época de Getúlio e isso vou dizer mais uma vez ela usou problemas aqui no país e fora teve as pessoas os adversários desse investimento os adversários da verdadeira independência do país eles existiam o Getúlio em 45 deixou o governo nove anos depois da segunda guerra e elegeu-se o seu candidato a presidente que era o Dutra o militar também ele ficou com seus quatro anos na presidência e em 1950 deu-se outra eleição quando essa eleição o Getúlio veio como candidato novamente a presidência da república e ali o povo inteiro o Brasil inteiro elegeu Getúlio Vargas presidente com uma quantidade de votos jamais vista por quê? porque tinha aquela história e o Getúlio se manteve foi justamente nessa fase de 50 a 54 que aí se criou a Eletrobras o petróleo é nosso a Eletrobras fruto daquela visão dele política em 54 as coisas estavam a pressão já era muito grande porque começaram a acontecer coisas o Jano por exemplo foi o seu secretário do trabalho foi o seu ministro do trabalho naquela oportunidade se dizia que era necessário que todos os avanços que tinham sido com trabalhadores eram precisados melhorar também o salário mínimo e tinha os que eram contrários ao aumentar o salário mínimo o Jano cometeu cometeu o grande pecado de dobrar o salário mínimo na época do Getúlio e isso talvez tenha sido a gota d'água para se voltarem contra aquele governo mas aquele governo tinha compromisso com o trabalhador aquele governo tinha a sua visão de que o trabalho precisava correr ao lado do capital não podia ser só concentração de riqueza e o trabalhador que é quem gerava riqueza ficar sem nada hoje se nós fizermos uma comparação com o dia de hoje você vê há pouco tempo atrás nosso salário mínimo era 60 dólares 50 dólares hoje nosso salário mínimo é 300 dólares o que aconteceu com o país? piorou? não melhorou hoje o país é melhor do que era lá atrás aumentou o salário mínimo quebrou as empresas? não elas são mais partes e essa era a visão atrasada de antes que se desse maior condição para o trabalhador que ia quebrar o país que ia quebrar as empresas por isso tinham muitos adversários também na questão política do trabalhador eu não quero que eu estou contando essas histórias para que se entenda o contexto de 60 anos porque quando aconteceu isso a pressão foi tanta que aí aconteceu um golpe militar naquele momento em 64 contra o Getúlio para que saísse do governo alguém que estava preocupado com essas coisas com a liberdade do Brasil com a independência verdadeira do Brasil com a melhoria da condição dos trabalhadores e o que aconteceu no Getúlio no último momento para que não houvesse um golpe terminou deixando a sua carta de estamento e dando um tiro e o golpe ali morreu porque o país inteiro se mobilizou eu o Zaca está aqui também em um período de mais de 50 anos espero que se lembra bem dessa história no sentido de que naquela oportunidade o movimento feito por ele o seu suicídio terminou uma mobilização brasileira o povo brasileiro impediu que houvesse o golpe e aí foi para uma eleição de novo depois de assumir o vice-presidente em 56 nós tínhamos uma eleição de novo nessa eleição se elegeu o presidente da república o Juscelino Camuschef e o Jango de vice ali foi a eleição do Jango o Jango de vice o que aconteceu os militares não tinham uma paz e ia acontecer o golpe de novo que não acontecesse em 54 ia acontecer em 56 mas na época um militar forte que era um já um grande comandante que foi chamado legalista impediu o golpe ele se chamava Marechal Lott ele depois impediu o golpe reuniu os militares da sua confiança as pessoas militares conferiram impediu o golpe e deu conseguiu da posse ao Juscelino do Cheque senão ele não teria uma aposta igual que aconteceria ali não aconteceu em 54 mas ia acontecer se acontecer e o que aconteceu o Juscelino fez um grande governo nesse país e o Jango era o seu vice veio a eleição de 60 e eu falava dela porque essa é a que eu me lembro a de 55 eu não me lembro a criança eu não me lembro a de 60 eu disse que participei lá com propaganda lá meu pai era PSD e ela fazia a campanha para o lote e para o Jânio e naquela oportunidade como ele se conhece veio a eleição o que que deu ganhou o Jânio em 4 uma expressiva votação também e o Jânio a comportamento do Jânio na presidência foi um comportamento um pouco diferente daquilo que imaginavam as pessoas mas foi expressiva a eleição dele e ele resolveu depois de um certo tempo na presidência onde também começaram as oposições porque ele começou a tomar posições um pouco diferentes daquelas que eram esperadas para ele e aqueles pessoal que votou nele já não queriam mais ele já não queriam mais ele e aí ele por essas expressões e dizem nos livros e dizem as pessoas que vivem e eu vi até um depoimento do neto dele que o Paulo Jânio tinha lido que ele quando renunciou ele tinha esperança que viesse um golpe no sentido de dizer não, cara fica diga-se em passagem inclusive uma das passagens que o não chegasse a falar mas eu na história o Brizola telefonou para ele pedindo que ele ficasse no dia da renúncia o Brizola telefonou para ele não o presidente só venha para cá que o Rio Grande lhe garante só fica que vai ser o presidente e ele desistiu disse que não que ia deixar como ele não era mais o presidente tinha que assumir o vice só que o vice estava mais ou menos encaminhando a coisa ele estava na China tinha ido visitar a China em nome do Brasil lamentar as relações que já não faz e aí e aí o que que se preparava novamente o golpe que não aconteceu em 54 que não aconteceu em 56 que se preparava em 61 então e aí toda a história já foi contada pelo meu querido Salim a história da resistência gaúcha e da resistência brasileira a algo que era ilegal que era impedir que o vice-presidente assinasse a presidência da república e aí se formou o legal que foi a legalidade movimento da legalidade movimento que foi feito com a coragem com a determinação com a perseverança do jornal mas que teve como o Salim disse a união do Rio Grande o Rio Grande e a Assembleia Legislativa que era composta de diversos partidos pois todos os deputados ficarem com a administração permanente a favor da legalidade independente do partido por isso o Salim fala que foi um movimento grandioso dos gaúchos para que nós tivéssemos então a legalidade o legal que o presidente o vice-presidente tivesse destruindo um lugar para o presidente então ali de novo não aconteceu o golpe não aconteceu em 54 não aconteceu em 56 não aconteceu em 61 o golpe de novo foi derrubado e o Salim também teve a oportunidade de contar o golpe que aconteceu em 64 tudo é uma consequência tudo é uma história que tem continuidade se a gente contar só a legalidade nessa linha mas alguém que foi um movimento bravo determinado de coragem mas nós precisamos saber da história por que isso? porque não queriam a independência do Brasil? porque não queriam que o Brasil pudesse ir à frente? porque onde é que estavam essas forças colocadas nesse país? felizmente hoje nós não vivemos mais felizmente felizmente hoje nós estamos aí desde 85 quando assumiu por uma eleição indireta mas é uma eleição que conseguiu se fazer no Congresso Nacional para botar um civil com o presidente que era para ser o Tantelo Néves que ele gostou de estar bem mas era para ser o Tantelo Néves felizmente felizmente de 25 para cá nós vivemos um outro Brasil um Brasil democrático um Brasil que permite que cada um emita suas opiniões um Brasil que permite que a gente possa discutir possa divergir posições políticas todo mundo tem direito de ter posições divergentes todo mundo tem direito de ter mas o importante é que nós temos a oportunidade de ter uma imprensa livre que possa de fato mostrar a realidade que acontece não ser uma imprensa de ser lá fechada que só digo o que interessa que interessa quem está no governo quem está mandando mas que nós possamos ter de fato a liberdade pessoal de poder exercer esta liberdade no dia a dia de nossa vida então hoje nós que festejamos 50 anos da liberdade esse bravo movimento pela liberdade esse bravo movimento pela decência pelo legal pela constituição por um país esse movimento hoje nós podemos dizer que ele foi importante mas também temos que dizer que esses 26 anos que nós vivemos hoje são muito importantes importante nós temos que ter uma câmara de vereadores e que o vereador pode levantar aqui e falar dizer às oposições discordar do que quiser e não vai ser preso e não vai ser caçado e não vai ser torturado ele tem de fato essa capacidade então esse é o Brasil que nós queremos um Brasil que vai para frente que tem melhores condições de vida para a sua população um Brasil que de fato possa de fato fazer com que a sua população possa crescer possa ser melhor atendida temos muito ainda a fazer nosso Brasil ainda precisa fazer muito ainda para a sua população mas na verdade hoje nós vivemos uma outra condição hoje nós vivemos a outros rumos nos últimos tempos nós tínhamos aí quantas e quantas pessoas que já conseguiram sair da miséria extrema que hoje estão tendo um outro tipo de vida na população nós não podemos esquecer que ainda nós temos as nossas mazelas que nós temos ainda a nossa população uma parte da nossa população ainda vivendo em visão extrema e que é que é obrigação nossa como brasileiros é obrigação nossa como cidadãos e cidadãos de poder fazer todo o esforço possível para que isso possa ser de fato erradicado no nosso país que toda pessoa possa ter direito ao colégio que toda população possa ter direito de fato à saúde que a população possa ter direito ao trabalho que a população possa ter direito à sua habitação que a população finalmente possa ter direito à sua liberdade é isso que nós temos que homenagear esse movimento movimento que foi muito franco que teve de fato a população nós hoje temos os nossos partidos políticos que bom que nós temos que bom que nós temos as nossas posições divergentes que bom que nós possamos expressá-las no dia a dia e serem respeitadas a divergência nunca fez mal em lugar nenhum posições diferentes nunca fez mal a ponto nenhum é importante que elas existam porque é desse conjunto de posições divergentes que nós vamos achar o rumo correto então feliz eu estar aqui nessa noite de hoje para ouvir o salim para estar junto com vocês e para festejar junto com vocês a liberdade desse nosso país Viva o Brasil minha gente Aplausos 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 deputado secretário muito obrigado e a aula foi completa foi a contextualização histórica da evolução política do país até a sua democratização de fato nós podemos pela sua por seu discurso pelo discurso do nosso querido diretor Salim vivenciar essa importante página da história do país que garantiu que garantiu a democracia plena e a evolução que tivemos até hoje eu quero dizer elas agradecer a presença do secretário do deputado Ciro do nosso vereador Salim todos que vieram acompanhar esse nosso grande expediente de hoje em homenagem aos 50 anos da campanha da legalidade quero deixar o vereador Salim o deputado Ciro à vontade nós estamos numa sessão ordinária temos que cumprir a nossa obrigação da vereadora Ciro quero que vocês sientam extremamente à vontade para acompanhar o nosso trabalho para conversar com os trabalhistas que estão aqui que eu tenho certeza que vieram para prestigiar a presença do vereador Salim e do nosso secretário Ciro Simone então que vocês sejam à vontade a presença Obrigado. 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 Obrigado, então, retomando a sessão. Passaram os pratos? A manifestação de pratos que é destinada à matéria em pauta? Está retomada a nossa sessão. Nós temos, então, na pauta o processo 119 de 2011, o direito de 107 de 2011, pelo Poder Executivo. O processo 27, período de informação, com a autoridade do vereador Chico Pereira, com as cartas da vereadora Grace Lopes do PTB. Temos o processo 28, pedido de informação, do vereador Chico Pereira dos Democratas, da vereadora Grace Lopes do PTB. E temos também o requerimento do número 66, de atoria de todos os vereadores. do vereador Chico Pereira dos Democratas. Está aberto o espaço de discussão da palca. São 10 minutos do vereador pela hora de discussão. Está aberto a discussão da palca. em nosso caso, de todos os vereadores. Estou aberto a discussão da palca. Estou aberto a discussão da palca. Estou aberto a discussão da palca. E se tornou a discussão da palca. Obrigado. 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 Mensagem. Excelente o senhor André Belém Mussolini, Presidente da Câmara Municipal da Moçada. Assunto Projeto de Lei 115-103-2011. Projeto de Lei 103-2011. Senhor Presidente, a presente permuta tem por objetivo a abertura da Rua Léo Luiz Velho. Uma vez que parte da terra da senhora Pada Maria Machado avança sobre a rua e sobre o lote 22-23-76, obstruindo a passagem de carros de pedestre. Os moradores solicitam a abertura dessa rua listando em anexo para que possam ter melhores condições, pois, pois, para se deslocarem em direção ao centro da cidade, os mesmos precisam fazer um caminho alternativo, indo no sentido contrário até a Rua 102 e retornando pela rua perto do Machado, ou atendida Pada Simão. Os imóveis estão em igualdade de condições, tanto em termos de área, dimensão, como em termos de localização, áreas próximas na mesma região da cidade. Sendo assim, possui o mesmo valor. Diante dois postos de abertura da lei pela apresentação, a análise postura da votação das leis ativas. Mário Matheus Vitorino, Prefeito Municipal. Processo 115-2011, Projeto de Lei 103-2011, de autor do Poder Executivo, tem parecido a favor das comissões e está em discussão. Não havendo nova interesse dos vereadores discutir, coloco em votação. O vereador permanece sentado, aprova, descolota de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Tempo. Aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 Marcio Matheus Vitorino, Prefeito Municipal. O processo 116 de 2011, projeto de lei de 104 de 2011, de 2012, tem parecer favorável das comissões e está em discussão. Não haver interesse em discutir, coloco em votação. O vereador permanece sentado à prova, que se coloca que tem rejeito. Aprovado por unanimidade. 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 Obrigado. 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 dos vereadores, o processo número 66, que é um requerimento de todos os vereadores. Então está aberta a discussão do processo 27, 28 e 66. Não há interesse dos vereadores em discutir, eu então coloco em votação, com a concordância dos vereadores, o processo 27, processo 28, pedido de informação do vereador Júnior e o processo 66, requerimento de todos os vereadores. O vereador permanece sentado, aprova, que se troca de PNG, aprovado, de unanimidade. E aí Obrigado. 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 A respeito dos nossos convidados hoje nessa casa, nosso sempre companheiro, vereador, o doutor Salim, que deu aqui uma lição para nós, pelo conhecimento que tem sobre a legalidade. E não foi diferente o nosso deputado Ciro Simone, hoje secretário de Saúde do Estado, que muito nos honrou ter eles aqui nessa casa. Eu estava ali sentada, ouvindo o doutor Salim, e lembrando, senhor presidente, da época, lá em 1993, quando me elegi pela primeira vez, e hoje tenho aqui meu companheiro, João Tropeiro, assim como ele gosta de ser chamado, que são só mais dois, João, que ainda temos aí desde aquela época. Eu lembrava daquele momento, entristecida por hoje nós já termos perdido três companheiros daquela minha época, que eu bastante me emociono, é que se arrepiei. Não sei porquê, mas com certeza, com certeza, eles estão presentes nesse momento. Com certeza eles estão presentes. Então, eu acho que a brincadeira é bonita, mas acho que deve ser respeitada por as emoções das pessoas, né? Quando se tem amizade pelas pessoas. Porque eu considero todos os meus colegas aqui amigos, e com certeza, se um dia eu partir antes de qualquer um de vocês, que é o nosso fim, gostaria que fosse respeitado também. Sr. Presidente, eu fico entristecida, porque nós temos já no seu show o colega Anjo Olivo, que foi um grande vereador, o Dr. Valor, um grande vereador, e o João Pintor, um grande vereador. O vereador, que se elegeu em duas universituras, e com certeza fez um bom trabalho nessa casa. Então, naquela época, era o Dr. Salim, o Anjo Olivo, o Elimar, o Dr. Valmor, a Silvia, a Jurema, o Nilo João, e o João Pintor, que é essa vereadora que nós somos. Então, assim, a gente se emociona quando a gente vê o pronunciamento de companheiros que já trabalharam tanto pelo nosso município, e que hoje vem aí dar uma palestra dessa, que para mim foi uma lição. que eu, pensando ali, sentada, Sr. Presidente, lembrando, a palestra que nós ouvimos aqui hoje, pelo Dr. Salim e pelo deputado Silvio Simone, deveria ser dada nas escolas, para os alunos. Foi assim, para mim, muito importante saber todos os acontecimentos, embora a gente saiba, mas não saiba profundamente. Então, eu acho, sim, que foi todas as pessoas que assistiram aqui, que puderam ouvir, eu tenho certeza que saíram maravilhadas do que ouviram, né? Essa lembrança do, sempre lembrado, o Leonel Brissalva, né? Um exemplo de vida para todos nós. Não é porque ele já se foi, mas nós, como políticos, devemos nos espelhar muito. E muitos políticos, que já partiram, políticos velhos, que deixaram essa missão aqui na Terra, e com certeza muito boa. Então, se eu fosse falar aqui, eu tinha muito mais para falar, mas o tempo é curto, mas eu quero dizer para os colegas que essa missão de vida é muito importante para todos nós. E eu me espelho nisso, por tudo que a gente passa, o que a gente faz com as nossas famílias, com a nossa própria comunidade, né? São exemplos que nos engrandecem e, para mim, foi muito válido. E aí, senhor presidente, meu tempo está terminando. Aí, hoje, eu ainda estava um pouquinho só, lembrando de Claudete, a nossa amiga Claudete, que se faz presente até hoje, nessa casa, sempre acompanhou nossos trabalhos. Deus daquela época lá, Claudete, né? E ela ainda está falando com o doutor Salim, né? O seu trabalho, o que ele fez, o que mostraram-nos. E, com certeza, todos nós passamos a nossa casa, uma mensagem boa a gente deixe para a nossa comunidade. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, vereador Cecília. Pela ordem, vereador Nery, o homem, entendeu? A palavra, vereador Nery. Boa noite a todos, colegas, vereadores e vereadores. Seu presidente, eu até que se faz presente, um pouco menor agora, mas seja sempre bem-vindo. Fernanda, lá do quarto do ciclo, está aqui nos testemunhas hoje, sua esposa. Seja sempre bem-vinda a ver esses nossos trabalhos aqui. Eu fui presidente, só um pouquinho, do movimento da legalidade. Movimento da legalidade, um dos acontecimentos mais amáticos da história do Rio Grande do Sul. Iniciou em 25 de agosto de 1961, pelo governador do estado, Leonel Brizola, que, ao tomar conhecimento da renúncia de Jânio Quadros à presidência do país, resistiu brevemente para garantir a posse do vice-presidente, João Goulart. Durante 12 dias da Isola, manteve firme a cadeia da legalidade, de dentro do Palácio Peredini, tendo em volta uma multidão na Praça Matriz, atingindo em cheio a CBR Legislativa, que assim estabeleceu a sessão permanente. Nas comemorações dos 50 anos da legalidade, a Biblioteca da CBR Legislativa do estado do Rio Grande do Sul reúne fontes do acervo e outras referências importantes que registram esse fato histórico e destacam a figura de Leonel Brizola. A presença carismática da liderança de Leonel Brizola deu uma característica peculiar ao levante o governador trazia uma dimensão moderna. Ele estava muito mais próximo dos designios populares que os seus antecessores, na medida em que não possuía nenhuma relação especial com o latifúndio. Dessa maneira, a legalidade não representou somente a garantia de posse, de jânio ou de um ato de bravura da comunidade gaúcha. Atontada pelo centro do país, outras inspirações estavam invistas no levante histórico, como medidas democráticas e igualitárias aos investimentos estatais, a encapação de empresas estrangeiras, a reforma agrária e a monumental rede de 600 mil escolas. Tudo isso está na consciência do povo trabalhador, as massas trabalhadoras da cidade e do campo e a pequena burguesia urbana. Nosso querido Leonel Brizola, um marco muito importante na legalidade. Muitos marcos passaram e hoje estamos aí um povo livre, lutando pelas nossas conquistas, mulheres votando e tendo o seu direito, né, vereadora Cecília? E com certeza respeitado que nós não tínhamos nem o direito ao voto e hoje estamos aí exercendo as nossas cadeiras, né. E lutando pela nossa comunidade, cada um da sua maneira, e tenho certeza, lutando pelo melhor, e cada um de nós aqui tem certeza que quer o melhor para a comunidade. Eu e o vereador Leon, lutando pelo nosso quarto distrito, dificuldades enfrenta, com certeza. O município vem aí com problemas, é chuva, é pedra, é estradas e sinais que enfrentamos problemas, isso sempre vai existir e sempre existiu, né. E está aí o nosso prefeito lutando por melhores condições, com certeza. Gente, era isso, meu boa noite e sejam sempre bem-vindos. Obrigado, vereador Alexandre, pela ordem do sorteio, e o vereador Alexandre Pesquita. Agradece, vereador Alexandre, e pela ordem, vereador Júlio Pereira, democrata. Com a palavra, vereador Alexandre. O senhor presidente é um espaço para fazer um comentário, e não tenha dúvida que os discursos aqui nessa casa hoje, a gente sempre aprende, e fica até um pouco aviado com as colocações de políticos, da estipe, dos dois que estiveram nos visitando hoje. E me deixa muito orgulhoso por estar aqui nessa casa num dia deste. Também, presidente, não posso deixar de comentar uma frase do nosso deputado Cílio, que diz o seguinte, para os vereadores, temos o direito e o dever de colocar os nossos pontos de vista, e esse ponto de vista tem que ser respeitado. Então, isso é político, isso também, vereador Júlio, deixa tranquilo, quando faço minhas colocações e defendo o meu ponto de vista, sempre peço para ser respeitado. Mas, presidente, agora nós estamos em uma reunião mais da casa, digamos assim, e eu e o vereador Agraício, hoje passamos amanhã e à tarde, no quarto distrito. Nós fomos fazer uma visita no prédio do quarto distrito, e iríamos retornar à cidade, e a comunidade lá não deixou, não deixou, não deixou, mas saímos lá. Nós andamos para algumas localidades e algumas obras do município lá, não tenha dúvidas, os prédios são bonitos, a construção da escola lá, não tenha dúvida, muito bonita mesmo. Mas, um prédio bonito daqueles que sem o transporte escolar adequado é complicado. a vereadora Denise comentou que ela e o vereador Léo são os representantes do quarto distrito e estão na defesa também do quarto distrito, vou ajudar ela, então não tem trabalho. Pode visitar, pode visitar a escola do quarto distrito, que vocês vão ver. A semana passada, dos seis ônibus, a semana passada teve que ir só dois ônibus escolar que trabalhou. Os outros três, às vezes quatro, quebraram. e hoje fomos lá e não estava indiferente. Dois ônibus escolar quebrados e um ônibus na estrada quebrado. Três. E crianças, senhor presidente, crianças, jovens com sete anos, sete anos de idade, que saíram quinze por meio-dia da sala de aula, eram doze e vinte da tarde eles alinham, no pátio, esperando o ônibus para levar para a sua casa, sem almoço, sem alimentação. E cadê o secretário? O secretário? O secretário que era bom de discurso, que tudo era fácil fazer? Não mostra nada. É três anos que estamos aí e a coisa não anda. Dizendo o quê? Para aqueles jovens alunos ali que estavam esperando o ônibus, puse o povo da taxa, sem almoço e alimentação. Alguma coisa tem que ser feita. Semana passada foi assim e hoje iniciou a semana assim. Falamos com tais de alunos e todos disseram o seguinte, vereador, essa promessa deu no início do ano. Só que quando iniciasse o agosto, serviam e voltaria tudo normal. E não mudou nada. Então é complicado. É complicado. Tu pregar jovens que estão recém-iniciando o período de gente de escola, não tem horário para almoçar, vereador. Não tem horário para almoçar. Os ônibus sem manutenção. No início do ano, a vereadora Igreja fez uma pequena informação saber o que arrumaram na frota escolar. Veio um valor altíssimo. E os ônibus só quebram. Mais gestão, mais administração da Secretaria de Educação. Fomos informados que os ônibus no período de latérias de inverno, agora vieram para o município para ser arrumados, sendo estalhados. E o que aconteceu? Os ônibus todos os ônibus quebrando de novo. De novo. O motorista nos informou que revetou a corrente hoje e mandaram colocar uma ousada uma velha para continuar o serviço durante a semana. Então é complicado. Um ônibus bom, vereadora Igreja João. Um ônibus semi-novo. Está lá quebrado, então tira a peça dele e vai colocar em outro ônibus e no final nenhum dos dois está dando. Isso não está a situação do nosso Parque de Estrela. A Secretaria de Educação lá não está dando atenção para os alunos do Parque de Estrela. Semana que vem nós vamos fazer um relatório, mas, calma, hoje era uma reunião que a gente tinha homenageado e tal. Então nós, a partir do presidente de nós também, nós fizemos a nossa parte, mas semana que vem nós vamos fazer todo o relatório, todo o relatório do que nem aconteceu. E o Parque de Magno, do Parque de Estrela, não muda nada. Estão sem reta de cavadeira, sem reta de cavadeira, sem patroa, caçamba, sem farol, sem funcionamento. Estão três meses sem reta de cavadeira. discursionais estão lá parados, sem nada, de baixo para o lado, não tem o que fazer. Não tem maquinário, não tem nada. Então, os vereadores do Parque de Estrela, está aí, está na hora de vocês fazer a mão de vocês. Semana que vem o vereador e o vereador vão voltar lá. Vão voltar lá e vamos entrar com a matéria nessa casa. Presidente, muito obrigado por esse passo. O vereador Agradeço lá para o STD. A palavra do vereador Agradeço. Numa noite que a gente ouviu dois sábios falando aqui porque o vereador Cecília se emocionou em falar aqui e realmente tem razão. A gente ouviu a história do nosso estado, do nosso Brasil que foi por grandes feitos gaúchos e eu que não sou gaúcha de nascença, mas sou gaúcha de coração e a gente fica emocionado quando vê ou ouve a história do nosso estado tão forte, tão lutador como sempre foi. E todas as histórias que a gente ouve e estuda no colégio, a história da Farrar, que é uma coisa que nos orgulha muito e mais tudo que é feito pelos gaúchos hoje, descrito aqui por o vereador Salim e pelo deputado Círio, nos deixa realmente muito gratificados e engrandecidos. E as palavras do deputado, Júlio, realmente me deixaram até me deixaram em uma posição que eu digo é bom ouvir acima da gente que a gente tem o poder de vir aqui e expressar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vê. porque eu já disse várias vezes aqui que é muito difícil eu vir aqui, acho que nunca vim e nunca virei nessa tribuna falar aquilo que eu não vi e não testemunhei. E hoje o que a gente viu, testemunhou lá no quarto escrito para mim foi, bom, a gente ficou ali até o momento daquelas crianças embarcaram o ônibus sabendo que aquelas crianças que estavam ali a maioria indo para o ranchinho iam chegar em casa em torno de 13h30, 4h da tarde o que não pensa um pai e uma mãe que estão em casa sem saber o que está acontecendo com o seu filho? O motorista se dispõe a ficar na feira da estrada para onde o telefone pega para que os pais possam ligar e perguntar como é que está o meu filho? Eu que sou mãe e aí entendo e lamento, lamento ter pessoas no poder que não tem uma família para se dedicar e não saber o que é a angústia de um pai e de uma mãe. Lamento. Porque eu acho que o secretário e o prefeito não estão pensando nos alunos do quarto escrito. As mães que estavam lá e nos falaram que chegam aí meio-dia e até 11h30 da tarde não vem ônibus lá pela santa alguém resolve ligar e dizer assim não, não vai ter ônibus hoje, vocês voltem para casa. Mas eles almoçaram às 11h da manhã para o meio-dia estar lá na parada. Então, realmente, realmente é descaso total total com o que está acontecendo lá. A vereadora Dely disse que aqui veio e também se preocupa. A vereadora Dely, eu lhe convido a fazer uma luta mais ágil pelo que está acontecendo lá. porque a senhora há de convir comigo. E uma criança chegar às 13h30, 4h da tarde para almoçar em casa é um descaso. É uma falta de consideração total. Olha, o que a gente ouviu hoje lá, eu não acreditei, eu até não acredito que estava na situação que se encontra hoje. o transporte escolar do quarto estrito. Um ônibus fazendo cinco linhas, o mesmo vai e volta, vai e volta uma correria louca assim para ver se dá conta. As crianças perdem meia hora, no mínimo 20 minutos de cada aula até chegar na escola. No mínimo, e isso não é do ônibus que quebrou, porque o ônibus quebrou chegou duas horas da tarde lá. então, as crianças perdem todos os dias, meia hora, 20 minutos de cada aula, um período inteiro do ensino médio, às vezes eles perdem, por chegar atrasado. Isso ninguém nos contou, vereador Júlio. Ninguém nos falou, nós estávamos lá para presenciar. Nós estávamos lá para presenciar. E se for preciso, eu vou ir uma semana inteira para presenciar se está acontecendo isso. porque, eu já falei aqui, eu não venho aqui falar coisas que eu não sei. Mas o que eu vi hoje lá não pode voltar a acontecer. E semana que vem nós vemos que os fatos estão concretos e fazendo os pedidos de providência. Obrigada. Vereador Léo, vereador, peste a ele. Uma palavra, vereador Léo, cinco minutos. Agora sim. Presidente André, colegas vereadores, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa para o vereador Cecília, desculpa para o brinquedo, mas com certeza, nós vamos ter cada um de nós mais três mandatos, vereador Léo. Mas é, você garantiu, vai ir lá de cima. mas o vereador Júlio, a vereadora Léo, essa preocupação, ela chegou, era uma e meia na tarde, me ligaram de lá do colégio e eu liguei com o secretário e o secretário estava chegando e estava lutando com essa situação. Claro, ninguém de nós quer que isso aconteça, mas, infelizmente, não temos a certeza de que um carro não vai quebrar os nossos quebram, os nossos que são nossos carros particulares, quebram. Então, até o seguinte, a preocupação do secretário é tanta que o secretário está se lembrando de ter que serizar um trônico para botar no quarto de estrito para poder organizar a frota. Então, isso é normal, algo que vai acontecer, vai acontecer, porque até o nosso carro particular, por bom que seja, vereadora, esse tema só de carro novo, até o nosso, tem hora que ele está na revisão, ele está lá, a gente não tem ele, acontece com ele, eu não tenho ele na hora. Claro que ninguém está defendendo, que eu estou aqui, não estou aqui defendendo, e eu acho que os alunos têm que sair, têm que chegar, mas não se está na pele de quem está dando com esses ônibus e com esse monte de estrada ruim e com esse monte de chuva. Não, eu me coloco assim, eu me coloco e peço para cada um de vocês que se coloque no lugar do secretário. oito ônibus quebrados, oito ônibus quebrados, com a dificuldade que tem de arrumação de conqueiro. Se coloque e vira moedinha, não fica só olhando a cara, olha a coroa, e olhem um de vocês lá, nesse lugar de uma frota limitada de óleo do féril, e quebram hoje, quebram hoje da manhã e o desespero está lá do secretário. Ele também não está dormindo. Essa preocupação que vocês têm, que eu tenho, que a vereadora dele tem, que nós todos vereadores temos, o secretário também tem. Não é para você pensar que é por vontade dele que ele não vai carregar esse aluno lá. Jamais, né, jamais alguma coisa está acontecendo, tá aí, né, temos que saber buscar, não é o motivo de lamentar o leite derramado. Mas, sim, que pensamos que aquela pessoa que está lá também está lutando para dar certo muito mais do que nós até. Porque nós, o fácil para nós é chegar a gente criticar, né, criticar quando não deu certo, não foi o ônibus e não olhamos para trás e olha o que aconteceu. isso acontece, isso acontece com a maior naturalidade do mundo e é só virar o moedinho, né, está olhando para a cara e vira para a coroa para ver se não muda. Sai daqui e vai para lá e assume a secretaria. Né, já o problema tem a diferença e grandíssima de uma coisa e outra. Mas, eu vou procurar isso, eu vou sair, eu recebi quatro telefonemas do quarto distrito e os alunos saíram duas horas de lá. Então, essas são agora e a pessoa que me ligou disse assim, está saindo o ônibus, retornou a ligação, então, o que dizendo isso? Hã? Não, duas horas o ônibus que saiu para os palos. era isso que eu fui morar e foi de lá que eu recebi a ligação. Mas, vamos dizer o quê? Isso não quer dizer o fúmulo dos alunos chegaram lá e recebiam o telefonema, mas o que eu ia falar disso, tem mais um, um secretário novo assumido que talvez meu presidente amanhã ou depois não vai poder estar sentado nessa cadeira. sendo secretário secretário que não pode falar sentado nessa cadeira aí, ele não pode vir. Talvez, talvez os primeiros que o menino tu possa, depois tu vai ser criticado que vai apanhar quieto sentado aí como nenhum cachorrinho e aí não vai não vai fazer nada. Então, com certeza, não se vê secretário na Câmara, não se vê prefeito na Câmara e não é desse governo, não se vê de jeito nenhum porque eles não podem vir. Porque dificilmente tu é bem bom a criticar. Agora, construir, vá para o lugar daquele que estava. Antes de criticar, pensa se estivesse lá o que ele fazia. Obrigado, presidente. Obrigado, Adriano. Obrigado, eu quero apenas aqui, não vou da tribuna, só quero agradecer aos vereadores, até que esteve presente hoje, pedir desculpa se alguma coisa não saiu dentro do esperado, é a primeira sessão aqui na nossa nova casa, a gente está fazendo ajustes, o som hoje não estava bom, ao pouco as coisas vão melhorando, assim como também o gabinete dos vereadores que ainda não tem a estrutura toda necessária, mas a gente está preocupado e trabalhando para dar a melhor posição de trabalho a todos e também a condição de assistência para a patéia que sempre nos acompanha. Então, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que estamos encerrando a presente reunião, com a graça de Deus, como todos os vereadores da próxima reunião originária, dia 5 de setembro, segunda-feira, às 19h, na sede da Câmara do Espórito do Estado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.